Em Família Especial, juntos vamos viver mais um Especial em Família. No dia 31 de agosto, o programa Especial em Família quer ser instrumento de evangelização nos lares da Amazônia. Com a presença dos sacerdotes Padre Agostinho Cruz, Padre Fabrício Albuquerque, Lindomar Pinheiro e João Paulo Celestino. Além dos sacerdotes, as representantes das congregações Filhas de Santana, Irmãs Angélicas e Doroteias. E para completar o dia, o Ministério de Música da Comunidade Sementes do Verbo. Mais um dia de festa para os membros da Família Nazaré. Ao final do programa, o sorteio da imagem de Nossa Senhora de Nazaré com o manto confeccionado pelo estilista Luiz Langer. Em Família Especial, dia 31 de agosto, a partir das 9 da manhã, ao vivo aqui pela Rede Nazaré de Televisão, Rádio Nazaré FM e pela nossa fanpage do Facebook, FNC Belém.